o Whindersson Nunes e Popó juntos eles protagonizaram o show mais esperado da noite mais o que poucos sabem é o quanto de reais que essa luta movimentou mesmo a luta terminando em empate a luta rendeu bons lucros aos dois lutadores e no fim da história nos levam a crer que apanhar também rende muito dinheiro opa eu sou alexandro soares e esse é o canal palhaçada 1989 seja muito bem-vindo por aqui já vai deixando aí o seu like nesse vídeo que ajuda bastante o canal e se você quer receber histórias notícias e curiosidades então é só se inscrever aí o Whindersson Nunes e a Celino Popó Freitas protagonizaram a luta mais esperada da noite a luta terminou em critério de empate e isso também rendeu muita polêmica pela internet o Whindersson apanhou bastante na luta mas aguentou até o oitavo round sem pedir para sair e o que nos levam a pensar que talvez o critério da luta não seja lá sobre quem bate mais e sim sobre quem aguenta mais apanhar uma luta desleal também se deu entre o craque olímpico e boxeador profissional o esquiva Falcão e o ex-BBB Yuri Yuri tal como o Indy também apanhou bastante o que espanta também é o fato do e o Yuri também não ter empatado pois apanhou da mesma proporção que o Whindersson mas a luta não só rendeu um bom espetáculo como também rendeu 12 milhões de reais aos lutadores e rendeu mais mais 13 milhões de reais nas vendas de Pay-par-view Com o sucesso de público e de renda estima-se que a carreira do Whindersson não só será tão somente nos palcos de stand-up mas também nos ringues e nas lutas Com o empate o Whindersson se sentiu bastante vitorioso e confiante para desafiar mais craques e profissionais na luta Mas e você também achou justo o empate entre o Whindersson e Popó? E por um bom dinheiro você toparia apanhar por uma noite? Bom, na vida eu estou apanhando até de graça Então comente aqui abaixo Também deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva aí E até a próxima Tchau Tchau